A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública completa uma década no próximo dia 28. E para marcar a data, lançou o quarto Guia do Consumidor Turista, em parceria com o Ministério do Turismo. Planejar, coordenar e executar as políticas das relações de consumo no país. São 10 anos trabalhando para garantir a proteção e o exercício dos direitos do consumidor e incentivar a atuação conjunta entre PROCONS, Delegacias de Defesa do Consumidor e Defensoria Pública. Nos últimos meses, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, tem atuado em várias frentes. No setor aéreo, por exemplo, recomendou às empresas a prorrogação do uso da passagem do consumidor durante a pandemia, sem custo adicional e sem multa. E mais, acompanhou a atuação dos bancos na renegociação de dívidas com as micro e pequenas empresas e a adequação das taxas de juros para pessoas físicas e jurídicas. E os feitos não param por aí. Por isso, o Ministério da Justiça promoveu este evento para comemorar a primeira década da Senacom. Quero homenagear todos os servidores também que compõem, não só esta casa, não o Ministério, não a Secretaria, mas todos os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. No evento, teve ainda o lançamento do 4º Guia Consumidor Turista, em parceria com o Ministério do Turismo, com dicas para quem vai pegar a estrada. Orientações que vão desde itens obrigatórios de segurança e respeito às regras de trânsito, passando pelo esclarecimento de dúvidas sobre o tráfego em rodovias federais e estaduais e aquelas concedidas à iniciativa privada. O Ministro da Justiça e Segurança Pública destacou como a presença deste livro, o Código de Defesa do Consumidor, nos estabelecimentos, foi determinante para a busca dos direitos da população. A defesa do consumidor, a defesa da relação como um todo, ela é extremamente importante. Eu vejo que a Secretaria Nacional do Consumidor, a Defesa do Consumidor, tem avançado bastante nesse sentido. Para mais informações sobre o Guia do Consumidor Turista, é só acessar o endereço defesadoconsumidor.gov.br.